Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora pra mais uma receitinha? Aqui na panela eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de azeite aproximadamente. Coloco dois dentinhos de alho já ralado. Eu vou deixar eles refogarem aqui até ficar douradinho. Depois que o alho já está frito, eu coloco aqui uma cebola pequena. E depois refogar também. Eu coloco também uma pimentinha de cheiro cortada em cubinhas. Uma cenoura cortada em cubinhas. Também coloco aqui duas xícaras já do salinho de brócolis cortado assim. Cinco de água, mais ou menos uma vez. Fica, vai cozinhar aqui. Coloco sal. Uma colher aqui, ó, de sopa mais ou menos, de temperos, ervas finas, né? Vou tampar e vou deixar cozinhar aqui um pouquinho pra amolecer esses talinhos e a cenoura, tá? E agora que já deu uma pré-cozida com a cenoura no talinho do brócolis, ó. Já cozinhou um pouco, mas ainda tem uma aguinha aqui. Eu vou colocar os demais ingredientes. São a abobrinha, ó. Coloco aqui a abobrinha cortadinha assim em cubinhos também. Coloco meia xícara de milho. Tomate, aqui tem aproximadamente uma xícara de tomate cortado assim, ó. Em pedaços pequenos, tomate cereja. E uma xícara da florzinha do brócolis, tá? Pra não ficar soltadinho. E enquanto esses ingredientes vão refogando aqui, você já aproveite pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinho. Só assim, ó, já está uma maravilha. Bem colorida e pintei desse hoje. Coloca aqui, ó, um pouco de aveia pra finalizar, ó. Só vou desligar, desligo o fogo, coloco a aveia e aí um de cheiro verde. E olha só que delícia! Como que isso aqui fica maravilhoso, ó. E nem precisa de arroz. Com essa receitinha maravilhosa, essa farofinha fitness, vegana, rica em nutrientes, saborosa, fica simplesmente uma delícia. Precisa mesmo de uma proteína aqui, fica perfeito. Coloquei aqui nessas marmitinhas e me renderam cinco marmitinhas. Espero que você faça a receitinha na sua casa e que você goste bastante, porque ela é simplesmente uma delícia. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.